A vida de Elisa sempre foi cuidar da casa, dos filhos e quando José, o marido, chega do trabalho, o jantar já está pronto. A rotina já dura 25 anos e a cada dia ela está mais disposta a mudar a história. O casamento esfriou faz tempo, até que um dia chega ao fim. Quando José sai de casa, Elisa, que passou tanto tempo cuidando dos outros, decide que é hora de cuidar da própria felicidade. Eu sei, mas eu estou tentando viver minha vida, você tem que viver sua vida. Aos 52 anos, se torna vaidosa. Tô velha não. Não sai de casa sem se maquiar e se produzir. Eu vou ficar me acabando aqui em casa? Nada, vou cuidar de mim. Ela monta uma barraquinha de açaí no centro da cidade e quando não está trabalhando, passeia com as amigas e, claro, já está de olho em futuros pretendentes. Elisa se sente solitária. Os filhos já estão criados e passam o dia inteiro fora. O ex-marido José sempre aparece para uma visita, mas ela nem sonha em reatar o casamento. Até que Elisa descobre que pode conhecer novas pessoas sem sair de casa. Ela cria um perfil numa rede social. Sempre que pode, está online. O computador se torna o maior companheiro da comerciante. Os filhos poucos sabem da vida da mãe. Às vezes, ela revela que está namorando, mas nunca apresenta os pretendentes para a família. Tô conhecendo uma pessoa aí, mas depois eu te conto. Chega o fim de semana e, mais uma vez, Elisa passa a tarde na frente do computador. Ela conversa com a filha que passa férias no Nordeste. Elisa também conta para uma amiga que à noite vai ter um encontro. É, então, sabe aquele meu amigo lá em que eu tô... É, então, ele me chamou hoje pra sair. Às nove horas, o telefone de Elisa toca. Do outro lado da linha está José. Ele diz que ligou para perguntar se ela queria comer pizza, mas Elisa diz que não. Não, já jantei, já tô com barriga cheia. É a última vez que Elisa tem contato com alguém. O filho da comerciante chega na casa pela manhã. Ele é policial militar e passou a noite trabalhando. Mãe? 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 Leandro vai até o quarto da mãe e ali descobre que ela está morta. Alô? Alô, pai? A primeira coisa que Leandro faz é ligar para José. Ela está na casa da mãe e ela está morta. Os primeiros suspeitos foram pai e filho. Os dois tinham as chaves da casa e as portas não foram arrombadas. Mas a polícia não encontra nenhuma prova contra eles. A identidade do assassino é um mistério.